Música Quatro das principais produtoras do país, Gulani, O2 Filmes, Conspiração e Pródigo Filmes, assinaram um compromisso de igualdade de gêneros no setor audiovisual durante a 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema. Primeiro eu fiquei muito honrada de ter sido convidada pela ONU Mulheres para fazer parte desse compromisso de trazer a inclusão de gênero e raça para o audiovisual brasileiro. Nós vamos começar com o levantamento do audiovisual, quantas mulheres, quantas mulheres negras, quantas mulheres em posição de comando nós temos, em posição de voz, como roteiristas ou diretoras. Tenho certeza que esse é um passo importante, um marco para a gente começar a ter diretrizes e mostrar resultados efetivos, em números, em participação. Muito feliz de ter assinado essa carta compromisso. O pacto é, de fato, uma formalização de um compromisso da indústria, que começou com quatro produtoras, mas a ideia aqui é que a gente, de fato, tenha um comprometimento da indústria como um todo e que esse pacto nos dê orientações, mapeamentos, indicadores para realizações práticas. Eu acho que a gente vê aí o movimento acontecendo em todas as produtoras que já participaram dessa assinatura, mas a gente precisa de ter indicadores reais para todas as mudanças que a gente precisa fazer acontecer, não só no âmbito da equidade, mas na diversidade também, principalmente da diversidade de gênero, que é algo que tem realmente nos chamado muita atenção e virado realmente pauta prioritária nesse movimento. A ONU Mulheres é a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Então, a gente é a autoridade global que discute igualdade de gênero, não só dentro das Nações Unidas, mas também para toda a sociedade no geral. O Mais Mulheres, lideranças do audiovisual brasileiro, eles são um grupo de mais de 100 mulheres que trabalham nessa indústria e que através da escuta delas a gente percebeu que haviam alguns espaços que poderiam ser ocupados, oportunidades que elas poderiam acessar que não tinham sido acessadas. Para falar de diversidade, a gente tem que ser intencional, a gente precisa promover ações. Essas quatro produtoras são as primeiras a assinar o documento, a ideia é que todas as outras venham a assinar. Exato, produtoras, profissionais do audiovisual, plataformas de streaming, TV, salas de cinema, universidades. Então, nós queremos realmente fazer um movimento que agregue todas as pessoas envolvidas e que vivem os desafios, mas também trabalham as soluções, né? Para termos mais mulheres diversas em frente e atrás das câmeras. Este ano, a Mostra Internacional de Cinema promoveu o lançamento de quatro livros. Entre eles está a UNB Ano 70, Memória do Movimento Estudantil, publicação organizada pela jornalista Maria do Rosário Caetano. Me fala da proposta desse livro e como que ele se encontra com a Mostra de São Paulo. Esse livro, embora ele seja sobre a história do movimento estudantil na UNB dos Anos 70, ele contém um capítulo, uma filmografia completa sobre a história da UNB no audiovisual. São 60 anos de história da Universidade de Brasília contada pelo cinema, pela TV e pelo vídeo. Então, desde que ela nasceu, em 1962, até agora, quando ela está completando 60 anos, seis décadas em imagens. Então, há filmes de Vladimir Carvalho, de Jorge Bodansky, de José Eduardo Belmonte. Então, vem de filmes dos pioneiros que registraram a Universidade de Brasília, nascendo até o Pastor e o Guerrilheiro, que evoca a invasão da universidade em 1968. Acho que vale ressaltar que vários desses filmes que ela comentou, e muitos dos que estão aqui, foram exibidos na Mostra, né, Rô? Sim, vários deles. Inclusive, o Pastor e o Guerrilheiro fazem parte da programação da Mostra, né? Um filme com Johnny Massaro, César Melo, um grande elenco, né, integra a programação. Nos chamavam de terroristas. Mas éramos jovens, idealistas. Então, esse ano, a gente juntou várias atividades paralelas, que a gente fazia espalhadas, né? O Fórum da Mostra, que é um lugar que se discute o audiovisual nos seus aspectos criativos, mercadológicos, políticos. Ele acontecia há cinco anos. Num outro lugar, o pitching, que a gente faz de projetos e de livros para serem filmados, acontecia outro. Esse ano, a gente pôs tudo nesse encontro de ideias. E está acontecendo aqui, também, com o lançamento de livros. Que eu acho que a Mostra tem que ser cada vez mais esse lugar. Que é não só para ver cinema, para ver o audiovisual, né? Mas também para se discutir o audiovisual. Para se pensar os caminhos do audiovisual. Música